Olá, amigas e amigos, eu sou Daniel Lousada, livreiro e editor da Leonardo da Vinci, e este é o subsolo, o podcast Ideias da Livraria Leonardo da Vinci e da Editora da Vinci Livros. Neste episódio, mais uma vez, vamos discutir os problemas brasileiros e as questões do nosso tempo. Neste sexto episódio, temos uma novidade importante, vocês não estão vendo aqui, mas temos pela primeira vez uma plateia. Estamos gravando esse episódio com a livraria aberta, pela primeira vez, e agradeço muito aqui a presença da plateia, que esperou, nos atrasamos, mas esperou estar prestigiando aqui esse episódio, essa entrevista, que espero que seja muito proveitosa para todas e todos que estão aqui, e também, na sequência, a sessão de autógrafos do nosso convidado, que é um verdadeiro popstar das ciências sociais e do pensamento crítico. Mas eu vou falar dele logo, logo. Quero, então, dizer, claro, que nós teremos um nível de ruído um pouco maior, embora estejamos aqui controlando, mas acredito que isso não vai atrapalhar, enfim, a audição, o que pode atrapalhar mais a audição à minha distância do microfone, mas acredito que não vai atrapalhar a audição de quem está nos acompanhando aí em todas as plataformas e no YouTube. Eu quero aproveitar, como sempre, para agradecer todo mundo que curtiu, compartilhou, falou, enfim, do subsolo. Isso é fundamental para o nosso trabalho. Aqui, como eu sempre digo, nós dependemos dos nossos fãs, dos nossos apoiadores, de quem se identifica, evidentemente, com a proposta independente da livraria Leonardo da Vinci, que é não apenas a livraria independente mais antiga do Brasil, mas que traduz essa independência para além da retórica, na sua agenda de eventos, na edição de seus livros e neste podcast com a sua seleção de convidados. Estamos aqui com o nosso sexto convidado. Portanto, se puder, nos apoie. E como se apoia? Concretamente, financiando o subsolo para que possamos manter a nossa atividade e melhorá-la com novos projetos, inclusive. Como você pode fazer isso? Direto pelo PIX, que é o nosso e-mail. subsolo, arroba leonardodavinti.com.br, doando qualquer valor de um a um milhão de reais. Tornando-se membro do nosso canal no YouTube, há várias modalidades, você entrando no canal Livraria Leonardo da Vinci, no YouTube, ou pela plataforma Orelo, cujo endereço é orelo.cc.subsolo. Nós estamos, como eu disse, nos principais tocadores de podcast, no YouTube, nas redes sociais e nos sites leonardodavinti.com.br, onde você pode encontrar todo o nosso acervo aqui, disponível na DaVinti, e além, porque temos também livros no nosso catálogo, além do estoque físico, e davintelivros.com.br, o site da nossa aguerrida editora. Mas vamos ao nosso convidado, que é o que interessa. Quero dizer, eu já ia esquecendo, que farei algumas perguntas, elaboramos aqui algumas perguntas, falando sobretudo do último livro do nosso convidado, mas teremos também, talvez, perguntas da nossa plateia, que lerei aqui, na sequência. O nosso convidado de hoje é advogado, jurista e filósofo do direito. É doutor e livre docente em filosofia e teoria geral do direito pela Universidade de São Paulo e professor da Faculdade de Direito da USP, além de professor emérito de várias instituições de ensino superior. É autor, entre outros, de livros como Estado e Forma Política, Crise e Golpe, Crítica do Fascismo, o mais recente Sociologia do Brasil, todos eles pela Boitempo Editorial, e também de Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito e Sociologia do Direito, pela editora Gen Atlas, livros amplamente adotados, há alguns anos. Além disso, um depoimento muito pessoal. Eu sou bastante suspeito, porque a minha admiração e o quanto eu acompanho e ouço e aprendo com o nosso convidado de hoje, já pude expressar em algumas oportunidades. Ele tem uma virtude essencial, que é chamar as coisas pelo nome e não se negar à radicalidade, no melhor sentido dessa palavra. Afirmar, fora dos modismos, fora, muitas vezes, de um certo corporativismo, no meio tradicionalmente conservador, que é o meio do direito, o marxismo, a revolução, a mudança social. Então, por tudo isso e por toda essa história, já na Da Vinci, de tantos eventos, tantos lançamentos, prefácio de um livro, do qual nós vamos falar adiante, é uma alegria recebê-lo no subsolo, Alisson Leandro Mascaro. Querido Daniel, que alegria voltar a vê-lo, voltar a Da Vinci, ver aqui uma plateia tão especial, que está, neste momento, fazendo um podcast original, porque é um podcast com plateia, aqui nos acompanhando presencialmente. Tenho um carinho pelo Daniel, pela Da Vinci, por essa trajetória de luta com o livro, que é um carinho muito grande e especial. O livro ainda é o coração desse corpo de lutas, ideias, energias, de ciência para transformar o mundo. Então, esse espaço aqui, Daniel, querido, para mim, é a minha casa do Rio de Janeiro. Vê-lo e vir aqui agora, depois de alguns meses em que fiz um evento aqui, voltar a Da Vinci, para tanto lançar o livro, quanto gravar o podcast, é de uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, sempre um prazer. Já é uma tradição, uma pequena tradição aí, de alguns anos, né? A sua vinda para lançar livros. Mas vamos falar especificamente, justamente, desse livro que você acaba de lançar, acho que o lançamento foi em maio, não é isso? Maio. Em maio, Sociologia do Brasil, em que você empreende um esforço de interpretação, de compilação e de estudo, enfim, do pensamento social brasileiro. Pensamento esse, revisado, refletido, desde o século XIX, mas, sobretudo, centrado no século XX, em que se vê uma série de continuidades de, para alguns seriam estranhos ecos, mas, na verdade, você percebe continuidades no pensamento social brasileiro bastante evidentes, tanto no campo conservador, quanto no campo liberal, no que poderíamos chamar campo liberal. E, nesse livro, você divide o pensamento social brasileiro, essencialmente, fora o que você chama de pioneiros, que têm esses ecos muito, nós vamos falar disso em outras questões, em três grandes linhas, que são, basicamente, as linhas just-positivistas, que você chama de liberais, as grandes interpretações, boa parte delas, ou, pelo menos, as interpretações basilares, são parte do nosso senso comum, da nossa ideia, da ideia que a maior parte dos brasileiros tem de si. Então, interpretações que acreditam que o problema, ou que a questão brasileira está na normatização nas leis, é um problema de legislação, de gestão das leis. Então, são as interpretações liberais que têm expoentes mais conhecidos, no Sérgio Barco de Holanda e no Raimundo Fauro, então, conceitos como patrimonialismo, como homem cordial. As leituras não just-positivistas, que são as leituras não liberais, que transitam do conservadorismo ao progressismo, e até posições bastante de esquerda, embora ainda reformistas, não revolucionárias. E aí temos Gilberto Freire, nessa via conservadora, de direita. Temos, por outro lado, Guerreiro Ramos e Darcy Ribeiro, a trinca que você elenca. E a terceira, a qual você se filia, que é a corrente crítica ou marxista, que aparece com força, e, na verdade, aparece, de qualquer forma, no século XX, que é capitaneada. E você cita três autores principais, que é o Caio Prado Júnior, com seu pioneirismo, no sentido de uma interpretação mais completa. O Rui Mauro Marini, com a teoria da dependência. E o nosso Florestan Fernandes, que está atrás de você, numa foto. Nosso mestre Florestan Fernandes. Enfim, a sua leitura é, além de elencar outros autores, que analisam, do ponto de vista crítico, como o Clóvis Moura, a questão da escravidão, do racismo, desce o Sáez e por aí vai. Enfim, a sua leitura é bastante abrangente, é bastante ampla. Mas o que salta, primeiro, aos olhos, é como a leitura dominante, consagrada, no nosso pensamento, tanto no senso comum, como na tradição universitária brasileira, e, mais do que isso, na esquerda brasileira, no pensamento de esquerda, no pensamento organizado de esquerda, se eu posso dizer assim, nos partidos, nos movimentos, é o pensamento caudatário do liberalismo, dessas soluções legalistas, nós vemos isso hoje muito comumente, institucionais, que podemos reformar o capitalismo. Você escreveu esse livro, portanto, como parte de um projeto, do seu projeto intelectual, de recuperar uma radicalidade perdida na esquerda também? Daniel, querido, o pensamento em face do tempo histórico, ele precisa ser tanto de uma escuta especialíssima da história das próprias ideias e do próprio tempo, quanto, incrivelmente, uma coragem de estabelecer um silêncio para depois se pronunciar. A segunda parte desta minha fala, ela é a mais chocante. Que nós entendamos o nosso tempo histórico, isso, qualquer leitura de mundo, assim, presume que é o meu tempo, de onde ele veio, porque ele é assim. Eu diria que, para qualquer país do mundo, as pesquisas e as reflexões sobre esse próprio país tendem a observar uma historicidade desse país, por que as coisas são desse modo e qual é o presente desse país. Até as mais conservadoras leituras sociológicas ou as interpretações mais obtusas sobre o Brasil tentaram ver uma história do Brasil e qual é a sua situação atual. O problema é que esta leitura, estas leituras, esta historicidade, elas têm não só uma consolidação recente, mas elas têm um histórico bastante já consolidado, até antigo, histórico, que, incrivelmente, não muda. Muita gente considera que a sociologia do Brasil só pode se chamar como tal a partir do momento em que há sociologia, e isto é uma obviedade, então seria uma verdade por conta de uma percepção da própria pronúncia do termo. se é nos meados do século XIX que Auguste Comte, depois Emile Durkheim e outros e outras mais começam a falar de ciência social, ciências sociais, sociologia, é óbvio que não posso estender este conceito para coisas que vêm antes. Mas também é uma espécie de fraqueza do ambiente intelectual do nosso tempo tomar os pensamentos apenas pela sua autodeclaração e esterilizar o discurso como se ele coubesse sempre na etiqueta da universidade, da academia, e então qualquer coisa que extrapole isto pode ser objeto de algum julgamento por excesso, então as pessoas refluem desta afirmação. É óbvio que uma ciência social instalada com método, com rigor acadêmico, com pesquisas aprofundadas, isto só chega no Brasil plenamente no século XX. No final do século XIX temos alguma coisa, eventualmente, mas é efetivamente do século XX. Os primeiros cursos, inclusive, que tratam de ciências sociais são da primeira metade do século XX. O modo mais, eu diria, fraco de responder a isso é dizer então quando surge a universidade, surge a ciência social pensando o Brasil. Eu diria que é o pensamento mais limitado, mais fragilizado, é aquele que constitui o intelectual como uma pessoa que tem tantos escudos para se resguardar de qualquer afirmação que, ao cabo, esse intelectual não afirma nada. Se eu tenho que esperar um curso de ciência social para falar que começa uma pesquisa sobre a sociologia do Brasil, é quase uma verdade e, ao mesmo tempo, então, passa a ser uma pesquisa de arquivo de universidade para fazer um inventário das pesquisas já realizadas. No entanto, qualquer país do mundo, e o Brasil também, tem que se explicar para o seu povo, para as suas classes dominantes, para os terceiros de outros países. Um país tem que se afirmar de algum modo contra terceiros. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Os Estados Unidos se consideram uma nação escolhida por Deus para conduzir o mundo. É uma explicação. Alguém dirá, mas ela não é uma ciência social quando assim se explica. Talvez, imediatamente, dizer que é uma nação escolhida por Deus para conduzir o mundo não seja uma explicação de ciência social, mas ela é a tela de fundo pela qual se constitui depois uma ciência social que diz assim Por que há uma excepcionalidade social dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos fizeram uma independência burguesa ainda no século XVIII? Por que permitiu o livre comércio? Isto que passa a ser uma pesquisa um pouco mais concreta, empírica, ela tem um pressuposto ideológico muito claro. Estadunidenses se veem de modo excepcional. E a raiz disso é um dia também terem dito um para o outro que Deus os escolheu. Eu corto a explicação de que Deus escolheu um estadunidense e da página 2 do livro para frente eu faço sociologia. Então eu digo somos excepcionais. Só não conto o que é porque Deus os escolheu. Então, a partir daí se diz por que temos livre comércio? Por que abrimos os portos? Por que aqui qualquer um faz negócio? Por que aqui saímos do leste e chegamos no oeste? E qualquer coisa a mais. E aí pode vir qualquer dimensão. Por que aqui o John Wayne não teve medo de ninguém e saiu dando tiro? Então, é um estadunidense corajoso enquanto em outros países a pessoa teve medo. E aí pode-se fazer pesquisa até de psicologia social. Por que o estadunidense seria tendente ao filme de faroeste? Por que uma figura como o Bush o Trump elas organizam a alma estadunidense Ronald Reagan que inclusive era ator de filme B de faroeste? Por que que isto chama atenção? Todo país tem uma explicação de si uma várias e todas essas explicações remanescem a fonte do interesse das classes e dos grupos dominantes desses países. Até porque a ideologia de um tempo é a ideologia da classe dominante de um tempo. Então os Estados Unidos a Argentina o México o Brasil Portugal Espanha Inglaterra França qualquer país do mundo tem uma explicação ou um conjunto de explicações no plural sobre si. Estas explicações impactam diretamente aquilo que se chama sociologia. A razão desta pesquisa sobre uma sociedade ela não advém apenas de uma certa proposição olímpica de que alguém quer pesquisar um contexto tal e qual alguém quer efetivamente saber dos fatos pelos fatos. Há um arcabouço ideológico por trás. E é por causa disso que eu fiz questão de não apenas ouvir esta história do passado do Brasil mas também estabelecer uma zona de silêncio em relação ao falatório constante das ciências sociais sobre o Brasil. Sem o silêncio não sai ciência. Sem o silêncio não sai verdade. O Brasil historicamente ou diz que é um país atrasado porque aqui falta o respeito à propriedade privada falta o respeito ao contrato falta o respeito às instituições ou de outro modo diz nós somos um país que tem essa característica porque temos coisas que só nós temos. Então aqui nossa escravidão foi boazinha aqui brancos e negros se dão bem aqui nossa gente é mais adocicada aqui as pessoas se amam mais gratuitamente aqui o povo se abraça enquanto na Europa o povo é frio nos Estados Unidos o povo é frio aqui não aqui é uma alegria dimensões como tais são frequentes também e via de regra ciências sociais operam nesses padrões porque desmontar esses padrões é muito difícil e não se trata apenas de desmontá-los porque eu também posso dizer muito rapidamente que este povo aqui que se ama é o povo que também se mata muito frequentemente tanto quanto se ama os fatos desmentem uma interpretação mas algumas interpretações elas são tão reiteradas tão aventadas que não há fato que as desmonte e eu diria que no Brasil e em todo mundo a explicação mais costumeira e reiterada é a do liberalismo esta explicação considera que o objeto fundamental de organização de uma sociedade é o conjunto relacional e institucional do capitalismo o capitalismo é o que a humanidade teria produzido de melhor e nos marcos do capitalismo é que devemos ficar devemos melhorá-lo consertá-lo aperfeiçoá-lo mas não saímos dos seus marcos então eu diria que existe uma espécie de canto coral no mundo e também no Brasil para fazer com que a sociologia caiba sempre num discurso das instituições para quem é do direito do direito posto direito positivo num discurso liberal e quem quer que vá universidade no Brasil e no mundo escuta basicamente essa visão então vamos consertar as instituições por que a democracia brasileira falhou por que a democracia estadunidense falhou também e perguntas que são no nível das instituições eu diria que é preciso estabelecer algum silêncio em face desse canto coral sem o silêncio não sai a verdade sem o silêncio não sai a ciência é preciso se afastar dessa gente que reiteradamente ano após ano década após década e já há séculos reitera que a única métrica de um país é a métrica em defesa da ordem capitalista desse país da propriedade privada da segurança jurídica dos contratos da ordem estatal e é preciso colocar em xeque isso mas para colocar em xeque isso é preciso uma força tamanha porque um pensamento que se põe de modo crítico ele vai contra o seu próprio tempo então efetivamente as e os intelectuais eles tem raiva de quem tira o chão do pen que pisam porque o problema do Brasil não é o problema das instituições políticas econômicas que devem ser aperfeiçoadas em benefício do capitalismo dizer que o problema é o capitalismo é um choque extraordinário e então eu diria que não basta apenas também um certo silêncio em face daquilo que por aí se fala mas é preciso um certo silêncio e uma certa coragem intelectual e tristemente Daniel querido a intelectualidade do século 20 do século 21 é uma intelectualidade não corajosa porque o espaço da pesquisa cabe dentro de uma instituição universitária então se eu tenho uma cadeira que me dá a possibilidade de pesquisar escrever e pensar a última coisa que eu quero é perder a cadeira se eu faço uma pesquisa e eu vislumbro que ali tem uma fundação uma instituição um governo ou qualquer coisa assim que dão bolsa para a pesquisa eu vou pensar e pensar e pensar e quem sabe a minha pesquisa cabe num tema que é do interesse deles e eles me dão uma bolsa e nesta história cada vez mais a intelectualidade vai se tornando dócil frágil covarde porque pensar contra um tempo histórico via de regra não tem bolsa que favoreça isso eu nunca vi uma bolsa de uma fundação qualquer incentivando alguém a pesquisar a revolução a não ser que seja para xingá-la como é que a revolução destruiu tal e qual circunstância então efetivamente é preciso ouvir um tempo histórico para entendê-lo fazer silêncio em relação a esse tempo histórico para filtrar ponderar e não se deixar emiscuir-se emiscuir-se por estas garras do próprio tempo histórico e então é preciso um ato de coragem para ir adiante este livro querido Daniel que estou hoje lançando aqui no querido Rio de Janeiro este livro com ele eu tenho um propósito de chacoalhar a compreensão social a respeito do Brasil no século 21 o elemento mais distante da interpretação do nosso tempo histórico é aquele que põe em xeque o modo de produção capitalista o marxismo é a única verdade do tempo histórico e é aquela possibilidade de leitura de mundo que a universidade os intelectuais os acadêmicos na média bloqueiam para explicar a sociedade antigamente havia uma ou outra um ou outro que buscavam compreender o Brasil tocando na ferida diretamente o próprio Daniel aqui nessa pergunta primeira falou de gente como Caio Prado Rui Mauro Marini Florestan Fernandes Lélia Gonzalez Clóvis Moura Décio Sais tanta gente que quis pensar o capitalismo o Brasil e as circunstâncias hoje isto é minoritário hoje isto é muito incidental eu quis retomar a história do pensamento vigoroso sobre o Brasil para o século 21 minha ideia é que a nova geração e nova geração eu penso nela com qualquer pessoa com qualquer pessoa de 100 anos 90, 80, 70, 50 e assim vai que possa ler esse livro e quem sabe até a jovenzinha e o jovenzinho que digam assim chega de analisar o Brasil segundo a métrica do liberalismo em defesa do capitalismo que é a mesma métrica do Brasil da Europa dos Estados Unidos da Argentina do Japão ou qualquer lugar pensemos o Brasil de modo radical porque pensar o Brasil de modo radical também é pensar o mundo não tem nada que o Brasil seja portador que não seja também algo do mundo inteiro então também este livro é uma espécie de fôlego de esperança minha para que também no mundo se possa dizer se lá no Brasil alguém deixou de analisar o Brasil por conta da má vontade das pessoas do jeitinho brasileiro deixou de pensar o Brasil apenas nessas limitações de gente que considera que o problema do Brasil foi a falta da aplicação da lei pelo STF coisas muito minúsculas se lá no Brasil eles pensam capitalismo por que na Bolívia eu também não penso capitalismo por que na Argentina eu também não penso capitalismo por que no México por que não em Portugal por que não em Angola por que não na Inglaterra nos Estados Unidos eu tenho tanto vigor e tanto entusiasmo para colocar o dedo na ferida do nosso tempo histórico que este livro é a minha esperança de que um dia nos Estados Unidos alguém diga lá não tem quem diga que o problema dos Estados Unidos é o capitalismo no Brasil tem e tem uma geração caminhando aqui então minha ideia central é deixar de lado o compromisso minúsculo de coragem de ter que pensar conforme a maioria pensa de ter que pensar conforme a universidade pensa a fundação tal da bolsa conforme o interesse do banco tal ou da empresa qual pensar abertamente o problema histórico pensar criticamente o problema histórico de tal modo que será o Brasil pensando o Brasil que servirá de exemplo para que o mundo pense o mundo eu acho que essa questão aí você falou tem duas coisas importantes se a gente pensar mesmo a tradição da esquerda organizada a tradição dos partidos a tradição do Partido Comunista pensar do Partido Comunista Brasileiro enfim das organizações também originárias dele na sequência você tem em relação a hoje hoje você tem em relação a essa tradição um decréscimo gigantesco em termos de formação política porque essas organizações tinham formação política determinadas leituras sobre o Brasil produção interna discussão interna etc no próprio PT no início do PT embora com uma outra tradição jamais diminuída em relação aos partidos comunistas ao Partido Comunista Brasileiro isso se perdeu absolutamente então você tem um déficit de formação de leitura de clássicos de conhecimento da história brasileira enfim dessas continuidades essenciais inclusive que nós citamos no início brutal um desconhecimento da história um desconhecimento da teoria mas queria ressaltar um ponto você citou que cabe ao Brasil cabe a nós pensar de forma decisiva o mundo e o capitalismo a partir do Brasil dada a impotência dos Estados Unidos que é o império que não vai conseguir fazer uma crítica a si mesmo como nenhum império conseguiu até hoje e a impotência da Europa onde tradicionalmente enfim visejou o marxismo tradições louváveis mas que hoje é um puxadinho dos Estados Unidos do imperialismo americano e todas as iniciativas são bloqueadas como você disse enfim evidentemente que há consciência crítica em todos os países mas elas são absolutamente bloqueadas e são absolutamente interditadas pelos financiamentos pela dinâmica de funcionamento das universidades etc nesse momento a gente tem dois indicativos assim muito eu diria até constrangedores e trágicos que são que é você citou a institucionalidade essa crença institucionalidade no STF mas essa essa leitura e esse elogio recente ao partido democrata no Brasil por parte inclusive da esquerda organizada mais combativa o que eu acho absolutamente entre aspas incompreensível eu acho ilógico num certo sentido e a posição em relação a palestina um silêncio bastante eloquente em relação ao genocídio que acontece na palestina e a política de israel ou seja uma subjetivação completa pelo liberalismo porque é importante e porque na verdade é decisivo e porque é possível também pensar essa crítica e pensar o capitalismo apenas vou citar apenas você me corrija a partir do Brasil e não dos Estados Unidos ou da Europa faz um ano e meio eu recebi em São Paulo um ilustre intelectual e pesquisador professor na Inglaterra que queria entender o meu pensamento e as minhas ideias dizendo como é que é possível que alguém no direito fale de marxismo a não ser para fazer uma história de pensadores há pessoas que estudam marxismo para dizer houve fulano de tal ele morreu no ano tal ele escreveu tal livro essa história até se faz houve uma revolução não sei aonde houve uma luta aqui e ali uma ganhou outra perdeu mas fazer isto e propor e ter um eixo de futuro muito pouco se faz e a pergunta deste intelectual para mim numa entrevista que ele fez comigo era porque eu considerava que esta condição se dava a partir destas possibilidades do Brasil e eu diria e respondi a ele isso e aqui volto a dizer que infelizmente nas condições do capitalismo os países plenamente periféricos sua voz não tem eco então um pensamento vigoroso de um país muito pequeno não tem repercussão no mundo porque este grande eixo do capitalismo mundial inclusive desconhece o que seja advindo destas outras regiões do mundo um estadunidense médio nem geografia direito conhece e um europeu até conhece um pouco mais de geografia mas é sempre na base do exotismo então Brasil samba carnaval coisas assim segundo a piada um estadunidense que falou Brasil samba carnaval tcha 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 enfim ele só errou o país nessa hora Brasil capital Buenos Aires coisas assim pois bem um país muito periférico tem capacidade de pensar contra o mundo porque ele sofre muito mas não tem voz a tragédia é que o capitalismo central tinha uma voz dissonante que tradicionalmente veio da França parcialmente da Alemanha parcialmente da Itália eram países capitalistas que guardavam algum distanciamento em relação a cultura capitalista anglo-saxã Inglaterra e Estados Unidos passam-se os anos o imperialismo é brutal um francês descobre que se ele publica o seu livro em francês tem um público x que pode ler se ele publica em inglês tem 50 vezes mais mas é o francês mesmo assim a língua franca do mundo é o inglês só que não adianta publicar em inglês tem que falar algo que um inglês e um estadunidense queiram ouvir porque também não adianta só falar o que a pessoa odeia na língua da pessoa tem que falar na língua da pessoa o que ela quer ouvir e nisto já faz muito tempo que esse padrão OTAN de intelectualidade já graçou com dois S na França na Alemanha na Itália e demais países de tal sorte que hoje o capitalismo central muito pouco tem a fazer de dissonância em relação ao próprio capitalismo a incapacidade da própria Europa em identificar questões básicas que seriam até em termos capitalistas do interesse europeu a Alemanha rompe com o gasoduto russo e paga o dobro só para estar junto com os Estados Unidos e então falir a sua indústria é uma espécie de incapacidade ideológica de olhar cinco palmos para além da distância e o argumento mas a Rússia é imperialista e os Estados Unidos são o que? e um ministro social-democrata e o primeiro ministro social-democrata o chanceler chamam lá por chanceler a Angela Merkel é até menos deficiente de capacidade de compreensão política do que o dito social-democrata então há uma dificuldade em pensar a crítica ao capitalismo no centro tanto é que toda vez que o centro pensa a crítica ao capitalismo vai diminuindo diminuindo o padrão dessa crítica até chegar a pedir bolsa de estudos dentro da universidade então é uma crítica muito diminuta em termos de capacidade países grandes semiperiféricos há dois China e Brasil e a China tem o que o Brasil não tem pujança econômica riqueza dinheiro força eventualmente será já ou já é a maior economia do mundo e neste quadro a China tem um potencial extraordinário ela tem no entanto uma sensibilidade eu diria hiper aguçada em relação a crítica porque efetivamente é um país que tem uma história revolucionária socialista teve eventualmente dos governantes críticos críticos do mundo aquele que mais eslumbrou aberturas de transformação da própria sociabilidade contra a burocracia da sociedade que foi Mao Tse Tung mas a história da China há 50 anos é uma história contra o próprio marxismo declarando-se marxista então é Deng Xiaoping saindo do Mao Tse Tung e não pode dizer que saiu fica de fato uma certa sensibilidade difícil para empreender uma pujança capitalista com imagem socialista de tal modo que também a leitura crítica por lá é travada por institucionalidades variadas é óbvio que escapa muita coisa crítica que nos Estados Unidos e na Europa não há é óbvio que se faz aí uma leitura de mundo que não é imperialista que não é desfavorecedora dos povos periféricos muito pelo contrário eventualmente mas também não há aqui uma possibilidade de pensamento pleno sobre a crise do capitalismo porque de algum modo a crise do dólar se explode muito mais afeta a própria China que é a maior portadora dos títulos da dívida pública dos Estados Unidos então de algum modo o capitalismo é óbvio que ele tem uma contradição mas a ideia é sair disto com algum engenho e arte peculiar ou seja o único espaço que pode ter algum eco e no qual a fratura está exposta e ainda a possibilidade de falar é o Brasil aqui efetivamente ainda há pessoas que não colocaram a cabeça neste moedor de carne do padrão estadunidense liberal dito por alguns OTAN de ser então com esta possibilidade existem também afetos de gerações que vieram no Brasil no pós-ditadura na ditadura e no pós-ditadura essa gente que se organizou sendo de esquerda essa gente eventualmente teve filhos netos tem gente que não teve o pai a mãe de esquerda na ditadura mas viu a pobreza e escutou a professora de história no ensino básico juntou uma ponta com a outra do modo dele ou dela e pensou alguma coisa tem de errada no mundo então existe um caldo de cultura que nos Estados Unidos é mais difícil de alguém escutar a professora de história e dizer o problema é o capitalismo porque lá a professora de história mais ou menos contará a história como diria o Sérgio Moro de Massachutes é uma cidade aí que parece que existe em algum país tem muitos conges lá conges enfim e coisas mais e eu ouvi que ele falou Edith Piá deve ser uma menina chamada Edith tem no Paraná tem muito Piá é é um homem de grande cultura então o que eu estou dizendo aqui é que existem pontas que não foram ceifadas estas pontas que não foram ceifadas são incríveis no nosso caso porque marxismo no Brasil não tem quase nada mas de vez em quando alguém se sensibiliza com a possibilidade de pensar criticamente a estrutura social essa pessoa nem sabe direito o que é marxismo mas ela escuta ela fala puxa vida eu moro numa cidade onde tem 10 ricos e 70 mil pobres alguma coisa tem de errado nessa história e não é só falta a lei toda a lei bem aplicada dá a propriedade privada para esses 10 ricos então o problema não é a lei o problema é outra coisa então eu diria caro Daniel que existe um eco do passado que foi se fechando foi se fechando hoje as gerações do Brasil são praticamente todas liberais discurso de coach discurso de liberalismo e discurso de meritocracia é tudo um bloco só e que Jesus prefere os ricos e se eu sou pobre Jesus me desfavoreceu essa dimensão faz um bloco que vai do mais humilde dos cidadãos ao mais intelectual desses pesquisadores que sabem mexer com o Excel e mais ou menos o que todo mundo quer é dinheiro e não é dinheiro para todo mundo para si ou para quem lhe paga o salário então é a ideologia capitalista plena escapam coisas daí uma certa teologia da libertação que foi quase ceifada mas ficou uma pessoa ou outra escapa alguém que escutou falar que o seu bisavô foi comunista o outro que a tia trabalhou a vida inteira de empregada doméstica e não pagaram os direitos trabalhistas dela e a tia chorou e ficou doente morreu e a vida da pessoa foi só trabalhar para os outros e nunca cuidou de si alguém que percebe minha mãe foi empregada doméstica cuidou dos filhos da patroa e nunca teve tempo para passar um dia inteiro comigo essas dimensões elas não fecham e então existe um potencial de crítica só que eu volto a dizer a pessoa tem esse sentimento entra na universidade na universidade dizem assim marxismo não é ciência ciência é o liberalismo ciência é a pesquisa estatística sobre a quantidade de coisas x no espaço y então a pessoa também vai perdendo o fôlego e ela diz assim eu acho que o mundo está errado meu professor que é doutor detalhe o Sérgio Moro também é doutor só para constar aqui meu professor que é doutor diz que o mundo está certo é propriedade privada sim é errado só o vagabundo que pegou a propriedade privada do outro então por que que alguém vai discordar do doutor por que que alguém vai discordar da pesquisa de massachutes que estabeleceu por lá que em massachutes massa e chutes enfim é uma é uma coisa paranaense enfim a família é massa e chutes a gol eventualmente alguma coisa assim você é atlético paranaense ou curitiba lá no Paraná você não tem eu sou gaúcho sim mas você tem que ter uma posição em qualquer estado do Brasil não lá não tem lá não tem posição tá certo lá você é Paraná Clube eventualmente pois bem então o que eu estou dizendo é que nessa dimensão a pessoa perde o ânimo a pessoa perde a força crítica este livro é para dizer nós vamos avançar contra o nosso tempo e eu não posso pensar que uma figura como esta aqui cuja foto está aqui atrás de mim que é o Florestan Fernandes como sempre eu escuto na minha própria universidade sou professor da universidade onde um dia ele deu aula onde ele se formou e eu me formei e um dia ele foi caçar eu não posso aceitar que a pessoa diga assim Florestan Fernandes é ótimo mas ele era engajado então ele não era cientista a pessoa que diz isto ela é muito engajada no senso comum no liberalismo na ideologia média o problema não é desengajamento porque qualquer pessoa tem que engajar alguma coisa para poder pensar o mundo o problema é que o engajamento dele é odiado pela maioria então isto que é a grande virtude do velho Florestan para a maioria passa por politização da sociologia onde já se viu e aí eu tomo liberdade Daniel só de antecipar uma questão interna quando eu vou explicar Florestan aqui no livro eu avanço a contrapelo do meu tempo histórico porque tradicionalmente as ciências sociais do Brasil dizem o melhor Florestan é o primeiro Florestan que não falava de revolução estudou o Índio Tupinambá e aí é bonito estudar o Índio Tupinambá porque um detalhe esta comunidade de povos originários já havia sido morta e extirpada há séculos então ele foi estudar uma comunidade que não existia apenas poucos emanescentes então é bonito curioso como diria alguém pitoresco então não faz mal a ninguém inclusive as pessoas concordam com o próprio Florestan que tragédia é perder a cultura de uma comunidade de povo originário como os Tupinambás porque nós perdemos um aspecto cultural fundamental se eu transplanto o Tupinambá para qualquer povo originário que está no Brasil no século XXI na fronteira agrícola tem lá um espaço de demarcação da terra e tem o agronegócio matando essa gente é possível que alguém diga assim mas também se eu não reconheço a propriedade do agronegócio aí não tem segurança jurídica nenhuma ou seja o Tupinambá do século XXI é o problema porque este é morto pelo capitalismo aquele que foi já é uma dimensão dada eu sempre digo que toda vez que eu falo sobre a escravidão eu nunca encontrei uma pessoa para me falar a favor da escravidão no tempo da escravidão todo mundo no entanto concordava com a escravidão acabada acabou no tempo de hoje praticamente ninguém fala contra o capitalismo se um dia a gente vencer o capitalismo daqui 500 anos 10 anos porque 500 anos é um modo triste de dizer daqui 5 anos aguardem 6 meses já vou anunciar aqui daqui 6 meses se a gente vencer o capitalismo daqui 10 a pessoa vai dizer como é que se vivia num tempo bárbaro onde aqui no Rio de Janeiro alguém morava aí onde Rico mora aqui no Rio dá um local simbólico Leblon Leblon onde morava Roberto Marinho Cosme Velho é um rico velho Old Money então havia alguém que tinha mil imóveis e o resto não tinha um pedaço de teto chamado seu hoje passa por organização do capitalismo daqui 100 anos pode ser um absurdo então eu digo o Florestan que um dia a universidade disse o melhor é o primeiro ele não tem paixão política é uma mentira também claro mas aqui no livro eu insisto muito com o fato de que o melhor Florestan é aquele que viu a ditadura foi caçado e então percebeu a partir do livro chamado A Revolução Burguesa no Brasil que a única solução para o Brasil era o socialismo esse Florestan é odiado pelos intelectuais na média então esse Florestan mal é falado mal é lido tem 10 a 20 livros que ele escreveu na fase revolucionária dele foi deputado deputado constituinte alguém dirá ele foi petista e ele dizia vocês petistas não são revolucionários ele também era petista mas era revolucionário então observem é uma pessoa que muita gente gosta e muita gente gosta dizendo ele era um pouquinho excessivo ele pedia muita coisa over então de algum modo este é o melhor Florestan então eu escrevi o livro para dizer este Florestan é ele que devemos ler este Florestan que falava em revolução e que morreu falando em revolução é preciso reescrever a história das ciências sociais no Brasil da sociologia do Brasil porque desde o século 19 quando nem tinha sociologia era um pensamento aberto para explicar um país que eu chamo de interpretação pioneira até o século 20 e 21 séculos nos quais há sociologia no final das contas a verdade ainda é a capacidade de tomar o lado decisivo da história em favor do capitalista ou em favor dessa gente explorada de um país como o Brasil que precisa de que o mundo seja outro e as formas sociais sejam outras para que a sociabilidade seja outra agora essa demonização de alguns personagens não se restringe só aos intelectuais você tem uma prática com relação a personagens históricos socialistas que são sobretudo os vitoriosos que são absolutamente demonizados são tirados da história então entra no campo da moralidade são tirados do campo da história da análise histórica etc você tem N exemplos na história do movimento socialista sobretudo os que venceram os que eventualmente foram vencidos ainda são transformados em produto por conta do seu martírio mas absolutamente descarnados do seu propósito e das suas propostas e tudo mais e você falando é curioso porque quando você está falando Florestan do primeiro Florestan digamos o jovem Florestan falando sobre Estupinambá eu acho curioso porque aqui na Da Vinci que é uma livraria generalista também mas volta e meia creem eu não uso esse termo nos acusam de ser uma livraria de esquerda eu acho curioso porque eu nunca vi ninguém chamar uma livraria de direita então só existe livraria de esquerda uma curiosidade que realmente se torna impositiva porque isso é uma prática é uma prática comum é uma espécie de uma demonização contra determinadas pautas contra determinados espaços que são espaços democráticos que são espaços amplos que são espaços democráticos no sentido verdadeiro não retórico mas que dão espaço a pautas que não são correntes e isso vale para pesquisa isso vale para a universidade porque muitas linhas de pesquisa como você disse vou estudar a revolução russa sei lá vou estudar a situação da mulher na revolução russa ou bate no muro e por aí vai mas voltando um pouquinho eu só queria pontuar um aspecto aqui que me parece muito notável do seu livro Sociologia do Brasil que são o que eu falei no início essas linhas de continuidade esses ecos e aí você vê por exemplo uma figura como quando você fala no capítulo dos pioneiros Tavares Bastos Rui Barbosa defendiam o que é bastante familiar hoje para nós talvez alguém nesse momento ache essa comparação se incomode com essa comparação mas Tavares Bastos Rui Barbosa assim como Paulo Guedes e Fernando Haddad defendiam o teto de gastos o controle se você pegar em essência o discurso deles a defesa deles é a mesma então de outra parte se você pegar Oliveira Viana em outra chave o próprio Francisco Campos pensamento conservador autoritário proto-fascista além do pensamento enfim produzido na esteira do Estado Novo da ditadura militar é o pensamento bolsonarista em grandes linhas em grandes aspectos hoje então esse pensamento que ou no caso do liberalismo que se vende como novo novo aliás tem um partido que se chama assim liberal novo desculpem e esse outro que se diz antissistêmico que a extrema direita utiliza muito na verdade tem raízes aqui aqui no mundo mas pegando seu livro muito anteriores então não há novidade nenhuma é um discurso bastante velho bastante recorrente mas sempre tirado da cartola para defender enfim a maneira como se organiza a sociedade a formação social brasileira aqui eu aproveito essa sua fala Daniel para dizer do porquê eu fiz este livro escrevendo de entrada a respeito dos intérpretes pioneiros do Brasil porque em primeiro lugar na média a ciência social sobre o Brasil não vê laço entre os pioneiros e os cientistas isso se deve a uma certa obtusidade de imaginar que um departamento universitário e uma certa etiqueta de uma certa ciência é só o dia em que a etiqueta existe que o pensamento existiu isso é quase um absurdo porque a filosofia tem 2.500 anos se as ciências sociais tem 150 não quer dizer que antes das ciências sociais era o deserto eu não posso desconsiderar Aristóteles eu não posso desconsiderar a tradição de pensamento político medieval moderna e mesmo contemporânea pré-sociológica aqui no livro há um conservador reacionário que eventualmente foi uma das mentes mais brilhantes que o Brasil conheceu o Visconde do Uruguai formado na minha faculdade de direito do Largo de São Francisco no início do século XIX eventualmente um dos maiores intelectuais e estadistas que o Brasil teve em todos os tempos muito de direita se nós tomássemos essa posição esquerda e direita conforme a tradição da Revolução Francesa então um homem muito alheio as nossas posições mas brilhante e nem a direita faz conexão dele com as desgraças da direita que depois vem porque de algum modo existe uma espécie de dissociação uma espécie de eu diria falta de ânimo uma espécie de cansaço que faz assim sociólogo é aquele que se formou na faculdade da sociologia o Visconde Uruguai era formado de direito só que tomava e o direito é uma ciência cujos parâmetros de estabelecimento são muito sólidos já no século XVIII por XIX o Visconde Uruguai tinha que dar conta de um país o Visconde Uruguai tirou um presidente da Argentina botou um dele o interesse do Brasil lá organizou a geopolítica do Brasil e organizou o quarto poder que era o moderador no Brasil que era um horror o quarto poder o moderador só que ele fez uma organização que tirava uma ideia e dela inferia uma prática observe observemos o quanto hoje a fraqueza do intelectual humilha a esse intelectual fraco que um Visconde Uruguai pudesse ser um gênio e ainda assim ser um político um estadista que sabia ter genialidade intelectual e agir num país para manter a desgraça do país como era ele é um homem de direita não estou dizendo que é bonito que ele fez só que agiu no Brasil agiu interesse do Brasil na Argentina agiu no interesse do Brasil no Uruguai tem o nome de Visconde Uruguai por conta de todo o trabalho dele no sul do país este perfil de quem pensa e tem capacidade de agir é isto que é abominável hoje pelos intelectuais do mundo porque o que se quer do intelectual é que faça um texto dois, três como hoje eu tenho escutado por aí nem texto mais chama infelizmente eu vivo num país cujo vernáculo foi jogado no lixo a pessoa disse pra mim professor Alexson eu publiquei um paper vulgo artigo porque tem uma palavra em português pra isso enfim eventualmente mais antiga do que a do inglês porque o latim e as línguas neolatinas tem até primazia em face dessas línguas ditas bárbaras do norte então não foi paper que um dia foi traduzido para artigo e texto enfim pelo contrário é possível que seja texto e artigo que um dia foi traduzido para alguma coisa que deu paper pois bem neste sistema pensar para transformar é o problema e por causa disso o marxismo é o anátema das ciências sociais porque o marxismo não pensa só para colocar num paper o Caio Prado foi preso o Caio Prado era um homem da revolução Rui Mauro Marini teve que sair daqui sendo revolucionário para ir para o México lá no México um dia surgiu um presidente de extrema direita ele estava por lá ele teve que sair do México e foi para o Chile encontrou então Salvador Allende e eis que um dia vem este amigo do Paulo Guedes que se chama Pinochet e teve que fugir para o México de novo então observemos nós a tragédia de quem pensa e age o velho Florestan teve que ser exilado não era um filósofo do gabinete e assim tantas e tantos então eu diria que aquilo que é a grande força infelizmente pelo pensamento contemporâneo é tido por uma espécie de anátema só que isso seria a beleza do mundo pensar para agir pensar fazendo a grande radiografia do tempo histórico descobrindo suas problematizações suas causas e dando as consequências então por isso que eu estou me permitindo fazer um elogio que fiz aqui no livro eu exponho mas fazendo aqui um elogio não ao mérito do que esta figura fez o Visconde Uruguai era um homem tendente à extrema direita como salvar a escravidão no Brasil era esse o propósito dele e como salvar o poder moderador e imperador mas era um homem de grande inteligência que tirava da inteligência a grande ação para a prática este modelo no século 20 e 21 é o modelo do marxismo que faz a intelectual e o intelectual serem cientistas para a revolução o resto da universidade liberal e mesmo conservadora é esse resto conservador e liberal quer um cientista na gaveta então o problema principal do marxismo não é que alguém consiga dizer assim eu discordo da ideia do Rui Mauro Marini de subimperialismo porque é muito difícil discordar dessa ideia vai dizer que o Brasil não é um país mais rico do que o Paraguai e muito mais pobre que os Estados Unidos e portanto está exprimido entre dois não tem jeito de discordar disso ah mas ele era revolucionário então o que ele escrevia tinha um interesse eu não nego que o Rui Mauro Marini tinha um interesse a minha pergunta é a senhora e o senhor fazem uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo a Pesquisa do seu Estado a senhora e o senhor não tem interesse nenhum não tem ideologia ser de direita é o Estado natural do ser humano um dia eu escutei de um cidadão eu sou paulista não há 400 anos como muita gente já disse um dia mas sou paulista desde que nasci enfim de Catanduva de Catanduva inclusive enfim não basta ser paulista é preciso ser de Catanduva meu time é o Grêmio Catanduven só para constar eu aos 12 anos de idade vi meu time subir para a primeira divisão e carreguei bandeira e coisas mais bem joguei bola assim mais ou menos por isso que eu escrevi esse livro inclusive é bom que eu joguei bola mais ou menos se eu tivesse jogado bola muito bem não teria escrito esse livro seria um novo doutor Sócrates assim poderia ser um pelo menos no campo das ideias ainda bem que você não me comparou com esse povo aí do sucesso do futebol de hoje obrigado lamentável pela boa comparação então um dia eu estava dando aula na USP e um aluno meu disse assim chegou um cidadão para falar comigo e aí o meu aluno disse assim nossa ele tem sotaque né eu falei é a única língua natural sem sotaque é a paulista o resto do Brasil tem sotaque então a ideia de que a língua natural é da do estado mais rico onde tem mais população e ele domina os meios de comunicação essa é a tragédia porque então falar mano meu fi sabe o que é fi se pá se pá e aí tal nós falar isto é a língua natural aí falar demais é sotaque carioca enfim mas mano não é sotaque paulista é a natureza da língua isso é um absurdo bem como alguém diz assim pra mim ah o Rui Mauro Marini era um homem que tinha uma ideologia quem acusa disso é um liberal então liberalismo não é ideologia equivale a um paulista dizer que não tem sotaque quem tem sotaque é o resto do Brasil então esta dimensão pra mim é decisiva porque eu quero desmontar esta bem assentada ideia de que a métrica do Brasil é o liberalismo e a resposta de quem está bem assentado diz assim vai pra Europa qual que é a ciência social da Europa liberal vai pros Estados Unidos qual que é a ciência social dos Estados Unidos liberal é por isso que ele diz então eu sou cientista eu sou igual a Europa igual aos Estados Unidos me desculpe querido Daniel e todas e todos o mundo está errado e a crítica está certa uma questão tem muito a ver com isso você aborda no livro é é claro essa naturalização do liberalismo eu acho que faz parte da história do liberalismo e contemporaneamente com o neoliberalismo isso é muito patente a ideia do fim da história a ideia enfim de que só vamos ter melhoria quantitativa com todas as contradições enfim mas ela continua sendo divulgada e é uma força muito grande precisa de uma pedagogia e muita teoria pra vencer isso porque de fato ela é forte e absorvente um poder da ideologia liberal é muito forte outra coisa muito forte e que aparece no seu livro marginalmente eu diria mas que eu acho que é um argumento recorrente do liberalismo sobretudo depois da segunda guerra enfim com a derrota do nazismo com a participação essencial decisiva e principal da união soviética dos comunistas que derrotaram o nazismo é essa ideia da história como banho de sangue então isso tem uma longa tradição no liberalismo mesmo em relação à revolução francesa mas é basicamente não façam nenhuma transformação social porque enfim chegamos a um estado ideal de sociedade e qualquer mudança é um banho de sangue e não curiosamente no seu livro inclusive alguns trechos você tem essa ideia esse pavor a insurreição surgindo em pensadores desde os pioneiros até os que entram no século XX com essa essa recorrência do pavor a insurreição você tem desde o Luiz Gama né justpositivista né embora não esteja no século XX mas lutando de modo louvável e enfim notável contra a escravidão mas dentro das instituições e você tem já em outra linha o José Bonifácio e você claro que adentra no século XX então mais uma vez recorrendo ao nosso pensamento social eu acho que o seu livro tem esse essa além de outras essa lição muito clara é a continuidade com que a gente pensa hoje no século XXI com coisas que a gente vê reproduzidas nos aparelhos ideológicos dentro do nosso pensamento social desde o século XIX bom no seu livro também você aborda contribuições essenciais na esteira do pensamento crítico do Clóvis Moura da Lélia Gonzales da Beatriz Nascimento sobre especificamente sobre a escravidão o racismo a resistência negra a escravidão as formas de luta enfim sobre essa opressão em em particular é um pensamento radical original a partir do Brasil isso é muito importante esses três pensadores aqui você cita outros também no entanto a gente vê contemporaneamente não exatamente isso não iniciou exatamente agora mas uma apropriação desse desse tema apropriação da questão notadamente do racismo e da própria recolocação da escravidão na história pelo liberalismo então em bases liberais de interpretação liberal esse tema é muitas vezes encarado como um vespeiro não se discute mas eu julgo importante discutí-lo do ponto de vista a partir do Brasil já que a gente tem aqui circulando uma série de subprodutos acadêmicos que tem um endereço nasceram nos Estados Unidos então na academia isso é bastante patente a despeito disso você tem uma leitura reducionista de parte da esquerda também desconsiderando a questão das opressões a questão da identidade chamando de uma forma negativa de identitarismo essa é a outra face da moeda então se por um lado você tem a ideia de que o racismo se resolve pela ascensão individual pela meritocracia como é o caso das matrizes que vem dos Estados Unidos ou da matriz que vem dos Estados Unidos por outro você tem uma negação das opressões particulares supostamente em benefício de uma compreensão estrutural a pergunta é e os aparelhos ideológicos reproduzem isso eu diria furiosamente lembro aqui só para ilustrar de um episódio de dois episódios Frans Fanon durante muito tempo esquecido alguns dos livros dele esgotados e outros nem editados aqui há muito tempo foi reeditado recentemente vários livros dele e eu li uma sinopse quando um desses livros estava sendo lançado um pouco mais extensa devia ter umas três páginas nessas três páginas não se citava que o Frans Fanon era um marxista outro episódio que me chamou a atenção pelo simbolismo foi alguns anos antes da pandemia Angela Davis veio no Rio lotou o Teatro Odeon ganhou foi condecorada com a medalha Tiradentes da Assembleia Legislativa e ela foi ovacionada enfim mas ela foi muito chamada e foi ovacionada como uma popstar foi chamada de diva e etc etc Angela Davis uma pensadora muito radical e também sua colega de Boitempo a pergunta é como fugir desse enquadramento liberal das opressões aqui da opressão de raça da etnia do gênero do sexo sem cair numa posição também anacrônica obtusa conservadora de esquerda ou seja como relacionar as opressões como a meu ver o Clóvis Moura fez com a sua base material eu dá pra pegar o microfone assim ou não só não pode bater tá diretor não pode bater em quem no microfone que ele é muito sensível ele tem esse microfone há muitos anos Daniel eu tenho orientado muitas pesquisas dissertações e teses sobre a compreensão crítica a respeito do Brasil e sempre um conjunto de pensadoras e pensadores é o mais alto que nós produzimos a respeito do nosso país para compreender inclusive esta estrutura nodal que organizou a nossa história que é a escravidão tanto quanto os Estados Unidos tem na escravidão também o seu ponto nodal a história dos Estados Unidos é uma história em torno da escravidão como a nossa também é e efetivamente eu penso que inclusive para todas e todos que queiram trilhar essa estrada de modo crítico todas as questões decisivas da sociedade de um tempo histórico elas são dialeticamente portadoras apenas de dois lados então para quem está aí me ouvindo ou me vendo no que tanja a escravidão ou nós estamos com as negras e negros escravizados ou nós estamos com as brancas e brancos aproveitadores deste modo de produção tanto assim no capitalismo ou nós estamos em favor da classe trabalhadora ou nós estamos em favor da burguesia eu discordo dessa posição dessa gente eu diria bem descolada de classe média que diz assim eu não quero que a trabalhadora seja explorada mas eu também penso no olhar do patrão essa gente que eu vejo de vez em quando aqui no Rio deve ter também mas em São Paulo essa gente classe média descoladinha que anda com cachorro e a coleira é reciclável do cachorro e aí o cachorro para faz cocô aí então o playboy a pate tem uma luvinha eles catam o cocô do cachorro e jogam como adubo no pé da árvore então eles contribuem para a limpeza pública não é essa gente de extrema direita enfim que ela faz o que o cachorro fez enfim é diferente a gente come pão com o que o seu presidente comia antigamente pão com leite condensado enfim coisas assim foi seu presidente também não só meu então eu não gosto muito dessa gente meio indecisa que nem para falar totalmente contra o pobre mas também nem para falar contra o capitalista só tem dois lados e no que tange a história da escravidão ou nós estamos do lado de um povo inteiro racializado explorado e oprimido e que foi posto na sua pele posta em sua pele uma chaga ou a gente não sabe lidar com isto e então opera em favor da opressão e qual é o plexo de pensadores centrais a respeito disso é sempre quem pensou a própria lógica da escravidão enquanto um sistema geral de produção e não uma solução paliativa dentro de uma exploração geral nacional nesse sentido gente como o próprio Jacob Gorender comunista que foi se predispor a entender que tinha no continente americano uma coisa diferente da Europa Marx quando falou dos modos de produção na sequência europeia pensava em escravidão antiga modo de produção escravista modo de produção feudal e capitalismo ok quando se pensa em continente americano aqui não teve feudalismo Caio Prado já tinha percebido isso nos Estados Unidos não teve feudalismo em Cuba também não nem na Argentina nem na Colômbia nem no Haiti o que que teve aqui então teve aquilo que Ciro Flamarion Cardoso esse goiano fluminense tão especial que foi uma glória aqui da Universidade Federal Fluminense em Niterói Ciro Flamarion Cardoso e Jacob Gorender eles perceberam que o Brasil os Estados Unidos Haiti Cuba Colômbia tiveram um modo de produção próprio que Jacob Gorender chamou de escravista colonial então efetivamente há uma descoberta decisiva no Brasil que quando se olha para a leitura estadunidense um cientista fraquinho daqui muito como é que posso dizer muito sem peito de aço muito sem coragem muito sem honradez própria ele diz assim modo de produção escravista colonial eu não escuto ninguém nos Estados Unidos falar isso é verdade quem propôs foi um brasileiro a partir de um debate com outro brasileiro e o Jacob Gorender veio da Bahia e o Sr. Flamarion Cardoso é de Goiás então isto que é o orgulho de uma descoberta a partir de nós passa a ser uma espécie de doença porque nos Estados Unidos ninguém fala isso na Europa ninguém fala isso então o modelo que se importa de lá para cá é a explicação da escravidão sob matriz liberal e obviamente qual é a que dá bolsa aquela qual é a que dá sucesso aquela as pessoas não sabem falar Jacob Gorender Ciro Flamarion Cardoso qualquer coisa assim esse contexto é o contexto no qual também se levanta esta reflexão maravilhosa do próprio Clóvis Moura levanta-se também a reflexão da própria Lélia Gonzales esta reflexão é toda embebida do problema do capitalismo então perder esta riqueza de criticar a racialização e o modo de produção raça e classe nós não podemos perder essa riqueza em troco de ganhar um desconto aqui uma migalha ali ah mas nos Estados Unidos a política é essa eu ainda considero que os Estados Unidos não são o que de melhor a humanidade produziu em termos de horizonte de mundo então efetivamente quando eu trago estes autores e autoras clássicos a própria Beatriz Nascimento a Lélia Gonzales o Clóvis Moura Jacob Gorender Ciro Flamarion Cardoso e amarro todo esta este horizonte dessa gente que inclusive é polissêmica ela não esse conjunto de pensadores não é igual tem muita divergência entre si mas tem um horizonte nós vamos resolver o problema da raça e o problema da classe e não só um ou não só outro então com isto nós ficamos mais ricos e ricas nós temos lutas que se somam como bandeiras que nós colocamos no nosso ombro uma e duas e três e quatro e cinco e são todas as nossas bandeiras não é uma ou outra então efetivamente eu não gosto desse discurso de um lado muito insensível de gente que rejeita as lutas estruturais do nosso tempo sob disco de identitarismo dizendo é tudo perfunctório não é não para quem vive esta vida que tem o estigma posto em sua pele no seu gênero na sua orientação afetiva isto é muito na vida dessa pessoa e também eu não posso perder de vista que tudo isto é amarrado atrelado estruturado por uma lógica do capital então efetivamente minha dimensão não é de perder um lado para ganhar o outro em qualquer dimensão da vida nós temos um lado por que que uma pessoa organizada em termos de intelecto e luta vendo um forte bater num fraco não se sensibiliza com o fraco por que que uma pessoa organizada em termos de intelecto e luta sabendo de uma sociedade que é racializada não toma imediatamente lado desta população que é racializada por que uma pessoa que é organizada em intelecto e luta não toma lado do socialismo numa sociedade capitalista então pra mim a plenitude não pode ser nada que perca de um lado a luta antirracista do outro lado a luta pelo fim do patriarcado a luta pelo fim da homofobia da transfobia a luta pelo fim da xenofobia e a luta pelo socialismo porque se escapar uma dessas dimensões nós somos fracos nós não somos ricos naquilo que é o clamor do nosso tempo histórico nós somos chamados e chamadas a ter uma posição plena em relação ao nosso tempo e não adianta fazer disso um juízo moral liberal ah então nós vamos fazer uma investigação de um certo scanner dos indivíduos é a única coisa que eu não faço porque nesta sociedade 100% das subjetividades são estruturadas por classe raça patriarcado sexismo xenofobia qualquer coisa dessa então a pergunta não é do indivíduo mas desta estrutura social deste modo de produção e só se faz luta transformadora e ciência se nós tivermos aquilo que é uma espécie de generosidade básica Daniel o que eu estou falando com isto é para mim no mundo que é capitalista racista machista quando encontro uma pessoa que não é uma coisa dessa eivada de mil outras contradições não tendo uma dessas para mim isso é um milagre como é que essa pessoa escapou eu não quero pessoas puras perfeitas plenas então eu não quero essa eu diria sanha liberal do teatro da internet no qual todo mundo olha para o outro e o outro falhou naquele ponto a minha grande questão é como é que falhando aqui não falhou lá e nesse sentido qualquer pessoa é minha companheira de luta se ela tem algo para vir comigo nessa luta e não é se ela tem eu diria todas as formas sem jamais ter uma contradição se esse mundo é só contradição então para mim alguém que vem para a luta sensibilizado pelas lutas raciais de gênero pelas lutas anti-homofobia anti-transfobia anti-xenofobia tem algo de muito bonito por que que essa pessoa escapou de uma média que é o contrário disso quem vem de uma luta socialista minha pergunta é nessa sociedade capitalista todo mundo quer ganhar o seu e não mudar o mundo como é que ela conseguiu então escapar e se eu junto uma ponta com a outra uma luta com a outra a gente fica mais rico nessa batalha então efetivamente eu estou aqui dizendo que o nosso tempo é o tempo no qual este horizonte das lutas tem que ser amalgamado porque a contradição é estrutural e total então não é uma aqui e outra lá jamais conceder a dizer que lutas de opressão são perfunctórias são laterais e jamais conceder que o capitalismo é um horizonte que pode dar certo e eu não tenho força para sair dele então eu não luto pelo socialismo é por causa disso que no livro eu fui atrelando todas estas belas construções que o nosso tempo histórico brasileiro produziu no conhecimento a respeito da nossa própria sociabilidade porque é desse conjunto que sai o potencial de entendimento do nosso tempo e da transformação excelente bom teria muitas questões aqui vou pular algumas questões mas fico convite para ler o livro porque tem uma questão que eu acho essencial no livro que você aborda e que é dada também pelo Rui Mauro Marini pelo Florestan Fernandes que é o acontecimento decisivo que é 1964 para a construção dessa sociabilidade capitalista que perdura até hoje esse movimento de reorganização ou de organização do capitalismo brasileiro a ideia do circuito fechado do Florestan Fernandes enfim que dialoga absolutamente com o que a gente vive atualmente essa ideia de que o capitalismo brasileiro que a burguesia brasileira não tolera e não aceita nenhuma mudança a mínima mudança então acho que isso tem muito a ver com as ilusões desde a burguesia brasileira a burguesia nacional que iludiu durante muitos momentos históricos e trágicos brasileiros a nossa esquerda até recentemente curiosamente a existência dessa fração burguesa até essa crença quase mística na institucionalidade que nós vemos ainda hoje então acho que são questões bastante centrais mas acho que enfim fica abertura e o seu livro aborda muito bem isso eu queria encaminhar para o encerramento com uma última pergunta que tem a ver evidentemente com também uma questão contemporânea o seu livro anterior lançado na Da Vinci é Crítica do Fascismo você estudou esse fenômeno historicamente você escreveu também a introdução de outro livro lançado pela Boitempo do Pachucani sobre o fascismo eu queria ver na verdade perguntar para você como é que você vê esse momento histórico como é que você vê essa conjuntura especificamente a gente tem na Europa uma sinalização clara de fortalecimento da extrema direita ao passo que a esquerda se é que existe esquerda ainda na Europa ou nos Estados Unidos acho até que nominalmente existe mas que capitula como você disse do chanceler alemão na França na França ainda tem uma alternativa mas com uma impotência muito declarada historicamente os PS e tudo mais nós estamos às portas do fascismo considerando que o capitalismo sempre recorre ao fascismo para se salvar e salvar o seu modo de produção é possível combater o fascismo institucionalmente como é que você vê num exercício aí não de futurologia mas baseado nas evidências que a gente tem nesse momento o futuro do fascismo se eu posso dizer assim querido Daniel eu concluo o livro na parte final do livro inclusive recomendo a leitura do livro até chegar no final porque é no final que trato disso um dia o Florestan Fernandes e o Rui Mauro Marini perceberam que as estacas do capitalismo no Brasil estavam postas e nenhuma peça se movia e o Florestan Fernandes chamou a isso de circuito fechado a ideologia da informação no Brasil desde a ditadura militar 64 consolidou-se em fechada num só grupo de comunicação cuja sede é aqui no Rio de Janeiro e faz plim-plim e então pode ter governador muito bom daqui que veio da terra tua você veio que nem brisola de lá pra cá e ele pode fazer coisas magníficas o plim-plim é contra e gente que faz coisas horríveis o plim-plim é a favor então aquela ideia o que o plim-plim gosta é o que nós odiamos mais ou menos serve pra quase tudo aí mudou alguma coisa de lá pra cá não o plim-plim só foi acrescido do Elon Musk então é plim-plim e Elon Musk e não é um melhor que o outro é um pior que o outro a ideologia do brasileiro é controlada por isto plim-plim algoritmo então a pessoa só sabe isso o que querem que saibam os militares não mudam uma vírgula desde 64 é o mesmo jogo sempre a burguesia do Brasil não quer nada diferente de tudo aquilo que ela já tem é manter como está a política brasileira é organizada totalmente para a defesa das instituições pode colocar qualquer um de esquerda dentro da máquina é administrador do capital e aí a minha questão não é atraiu a classe trabalhadora é a forma do Estado a melhor pessoa dentro dessa forma vira suco então este regime liberal dele não sai nada a não ser o que já sai é o quadrante do circuito fechado então eu concluo sociologia do Brasil eu vou lhe pedir porque eu estou vendo o meu livro do lado de lá que você me pegue aí na mão ou está de forma política eu concluo fazendo isto o Brasil tem um circuito fechado e não sai do lugar é sempre a mesma coisa porque o Estado é do capital os militares são do capital a ideologia é do capital e aí eu faço a remissão direta ao Estado de forma política toda a sociedade capitalista o Estado é do capital e as formas ideológicas desse Estado e a operação militar desse Estado tudo isso é do capital a questão minha é agora mais chocante o Brasil tem um circuito fechado qualquer sociedade capitalista tem um circuito fechado os Estados Unidos há 50 anos não saem do lugar ah mas eles ganharam o direito reprodutivo para a mulher em 1973 50 anos depois um tal de Donaldo nomeou uns 3 mais loucos ainda para a Suprema Corte e tiraram o direito reprodutivo da mulher então o que ganhou perdeu no Brasil um tal de GV porque o nome dele parece que o povo não gosta então Divi GG 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 é o tempo do Aparesto Aureli Barão do Itararé enfim mas Gaúcho Gaúcho também todo mundo aí é Gaúcho é Médici Geisel tem bastante não é desses eu não lembro é você só lembra a parte boa Eduardo Leite não já tivemos momentos melhores tenho certeza não é difícil inclusive dada a métrica de ter coisa melhor Olívio Dutra Olívio Dutra grande e assim vamos nome então o que eu estou dizendo é que nessa dimensão quando se pega a estruturação destas sociedades brasileira estadunidense o que o Brasil ganhou com Getúlio Vargas e CLT veio um sujeito formado pela minha faculdade onde eu me formei dou aula que foi também seu presidente como foi meu também e que é uma espécie de golpista já com grande talento você aprendeu mesóclise com ele mesóclise e outras coisas mais golpear teia ele diria enfim com jeito educado enfim bastante polido esse cidadão num strike só destruiu as legislações da Previdência e do Direito do Trabalho e até agora com um ano e meio passado já mais de governo Lula não foi ganhado nada em troca de volta ficou assim o que um dia ganhou anos décadas depois se perdeu é um circuito fechado não é totalmente fechado na ilusão das pessoas porque uma coisa se ganha aqui amanhã volta pra trás olhem a luta liberal pelos direitos reprodutivos da mulher pelos direitos da comunidade LGBTQIA+. do jeito que vai esse fascismo estadunidense brasileiro amanhã é guerra campal contra a mulher e o LGBT que é mais mas a constituição garante a constituição não garante nada ah mas os juristas garantem na constituição esta semana estão tentando tirar o ministro do STF pra tirar os 11 é um pulo então nada está garantido a não ser a reprodução do capital a minha questão decisiva é que não é o Brasil que é um circuito fechado eu acabo o livro dizendo isso o circuito fechado é o capitalismo nada sai nos Estados Unidos diferente na Argentina troca um Kirchner por outro Kirchner um Kirchner por um Macri um Macri por não sei o que lá até chegar nesse atual que fala com o cachorro e dá igual não tem grande mudança substancial mas o que fala com o cachorro ele é pior verdade é um pouco mais exótico é um pouco mais ridículo etc e tal mas no final não sai do lugar então a minha questão é as formas do capital são um problema a luta é uma luta por transformação desse sistema eu me permito que você me pegue esses dois livros que são Crise e Golpe e Crítica do Fascismo só pra eu dizer porque que os quatro se emendam porque a minha questão é a seguinte se as formas do capital fazem o circuito fechado em qualquer país na hora da crise quando não se consegue escapar deu uma contradição média porque nem a grande chegou ainda a gente não viveu nesse tempo atual o final da contradição do capitalismo a gente viveu o começo de 2008 pra cá o final ainda não surgiu aguardem que muita tragédia vem a gente tá vivendo uma tragédia média na média só porque a presidenta era mulher então um cidadão machista tinha que falar e presidentá e aí um deputado declarou que é difícil lidar com a presidenta Dilma porque ele era acostumado com o Lula com o Fernando Henrique com não sei o que mais que ele fazia piada os caras riam comiam churrasco considerava machistamente alguma coisa a respeito da ministra tal e da secretária tal e com a senhora Dilma perde a piada porque ela não dá risada dessas coisas então é difícil ser deputado daquele jeitinho brasileiro esse jeitinho amistoso cheio de amizade coisas mais o homem cordial com aquela senhora que dito pelo deputado não dá risada aí a Câmara Harris quem você vai votar nos Estados Unidos aí Harris você sabe que tem uma candidata comunista estou ligado que tem essa nossa candidata lá eu lembro do nome da vice que é Cruz Cláudia Cruz não estou enganado olha só você não lembra o nome da principal mas da vice dela você lembra Karina Karina do PSL outro dia eu fui obrigado a fazer me arrancando da alma um elogio a tal Câmara Harris porque o Trump foi para um comício e disse assim essa mulher tem problema ela ri muito essa é a única coisa que talvez me faça ter uma consideração em especial pela senhora Câmara porque qual é o problema da senhora Câmara que ri muito qual era o problema da Dilma não ri percebam que não bate o eixo enfim uma é um problema político porque ri demais a outra porque não ri e nenhuma ri demais e a outra também não é que é desprovido de riso é uma fantasia o que eu estou dizendo é o seguinte dar um direitozinho a mais uma coisinha para lá outra coisinha para cá vem isto golpe então não tem o que fazer para dar uma coisinha só em favor do povo o capital não quer o circuito é fechado porque as formas são as mesmas está aqui e no mundo que não tem o que fazer e a pessoa que tenta consertar com o esparadrapo a ferida do capital ele não pode fazer esse conserto e o esparadrapo sai qual que é a solução dessa sociabilidade a solução é isto o fascismo é a necessária forma de desaguadouro da sociedade capitalista foi isso na crise do começo do século XX que gerou a primeira guerra mundial a crise da bolsa de Nova York a quebra do capitalismo no mundo logo em seguida veio o senhor Benito Mussolini e depois um outro cidadão infame chamado Adolfo Hitler então que não é que vieram os dois só porque se fosse a figura dos dois não tinha grande expressão uma sociedade marcha para o fascismo eu lancei o critério do fascismo aqui na Da Vinci e foi no tempo em que se fez 100 anos da marcha sobre Roma 22 e vários e vários já estavam aqui nesse dia então a minha questão central é se o capitalismo não muda por dentro e a reforma é cosmética e o circuito é fechado saber disso é decisivo porque o próximo passo do capitalismo na próxima curva da esquina da crise é o fascismo só que agora com uma diferença em 40 e 41 tinha união soviética e lá no oriente tinha uma china fazendo uma revolução comunista revolução chinesa hoje nós não temos nada se o fascismo dominar o ocidente quem salva o ocidente difícil pensar uma coisa como essa historicamente nenhuma sociedade escapou de um fascismo por auto esclarecimento a Alemanha foi vencida pela união soviética depois na última hora chegaram aí mais dois países a Itália foi vencida um pedaço pelo partizan o próprio resistente mas também os Estados Unidos e aí de última hora vieram uns pracinhos do Brasil sentar a pua lá na Itália mas foi uma contribuição como é que eu posso dizer pontual não foi o decisivo mas alguma contribuição foi dada pelo qual até hoje nós narramos as glórias italianas então o que estou dizendo é que nesse momento muito dificilmente nós escapamos desse enredamento a não ser que se abram energias transformadoras no mundo inteiro eu tenho lástima do porquê hoje não se consegue analisar o capitalismo em modo de produção porque é preciso falar muito que o problema é o capitalismo para que nós saibamos identificar o nosso problema central como não sai essa fala é sempre essa discussão o problema é o bozo outro palhaço mais outro palhaço estou falando de palhaços o problema é o pato Donald Trump o problema que não é um pato é um pato é um pato também mas é o tio patinhas enfim é outro pato não é o Donald o problema é essa gente o problema não é essa gente o problema não é o Javier Milley só ele também é um problema enfim mas o problema não é ele o problema é uma estrutura social que gera coisas como tais por isso é a minha insistência ainda final na ciência não é porque a ciência tem um poder por conta própria é porque diagnosticar errado dali não sai solução diagnosticar é certo não é garantir que saia solução mas pelo menos se tem 10 20 30 se tem 100 pessoas que falam assim o problema é o capitalismo deixam de olhar para lá que não é o problema e olham para cá já é tendente a poder ter alguma melhor virtude e num dia o Maquiavel dizia para mudar o mundo e governar e lidar com o mundo é preciso virtude e fortuna não saber qual é o problema do mundo é a ausência de virtude é desconhecer qual é o problema então é se o problema está para cá olhar para cá é falta de virtude olhar para cá pelo menos virtude tem pode faltar fortuna sorte se a gente já constata que o problema é o capitalismo talvez o povo não venha conosco porque também essa gente que constata que o capitalismo é o problema a pessoa pega isto aqui e faz vou fazer um mestrado em torno do livro de Alisson Mascaro e crítica do fascismo vou citar conforme a BNT está difícil de chamar o povo só assim e não estou dizendo que não é para fazer um mestrado conforme a BNT porque minhas orientandas e meus orientandos tem que fazer conforme a BNT óbvio não é desconforme a BNT só que necessariamente poder extrair da ciência um patos e um etos extrair um afeto da revolução e aí as pessoas têm dificuldade porque alguém vai dizer se eu sei eu só sou intelectual revolucionário é o outro e quem é revolucionário é o que não sabe aí fica nesse jogo desconforme das questões a pessoa vai dizer que no tempo dela ela não nasceu para mudar o mundo ela só nasceu para fazer TCC então fica esse mundo que é um mundo peculiar essa gente que vem na livraria querido Daniel mas só para comprar o livro tomar um café e tirar uma selfie enfim porque essa livraria é a livraria mais instagramável que tem no Brasil então qualquer ponto daqui tira selfie bonitinha venham aqui tirem selfie e mobilizem para a revolução essa é a questão decisiva então para mim esta é a última cartada é o último momento da esperança eu sofro demais Daniel porque eu estou vendo escorrer como falam os italianos traledita entre os dedos eu estou vendo escorrer entre os dedos o tempo histórico nosso é uma ampulheta que está escorrendo aqui como se ela estivesse com a areiazinha aqui na palma da mão um ano e meio dois o nosso povo continua mobilizado pelos aparelhos ideológicos da extrema direita um governo um governo dito de frente ampla centro-esquerda centro que queiram dar o nome para isso não faz uma mobilização política a ideia é entregar resultados de repente até algum resultado entrega uma picanha um filé mignon uma cerveja etc e tal e então o povo que comia pé de galinha come uma picanha agora há quatro anos naquele acelerado ex-presidente não tinha nem a unha da galinha e agora ele está comendo um filé mignon antigamente ele tomava cerveja de um real não vou fazer propaganda da cerveja hoje ele toma aquela verdinha do casco bonitinho ele paga seis e então esse presidente nosso tirou o povo do pé de galinha e pôs na picanha e o povo diz assim meritocracia eu acordei cedo trabalhei eu dou picanha para o meu filho minha filha acabou de nascer tem seis meses eu comprei coca zero porque fiquei sabendo que ela não pode tomar açúcar e eu dou na boca do bebê então é uma sociedade vejam de boa nutrição como dizia o Gildo de Freitas da tua terra sociedade de bons casamentos enfim coisas assim de gente boa você está ligado no Gildo de Freitas eu? claro está certo ou você é mais moderno não ouvi ouvi um pouquinho disso está certo não foi só Cleito e Cleidi uma grinhagem não foi só isso você era um magro também do Bonfa ou não era? não era de outro outro bairro Pelotas Pelotas é outra terra então o que eu estou dizendo aqui é que efetivamente quem sabe se entrega picanha e cerveja para essa gente quem sabe porque nem isso é garantido nesse governo não tem uma politização daqui dois anos e meio o povo tem certeza que foi por causa de meritocracia que ele comia pé de galinha lá e hoje ele come uma picanhinha a parte do povo que lê o livro de Colt a outra parte não lê o livro de Colt então a explicação dela é eu comia pé de galinha hoje eu como picanha porque foi Deus que me abençoou então nós daqui cinco dez anos temos um povo em imensa maioria igualzinho ao povo dos Estados Unidos a explicação é Jesus Deus Satanás Michel Temer não tem nada a ver a associação que eu falei aqui das ideias aí é vampiro aí é outro outro nível você vende esses livros aqui também de histórias de Edgar Allan Poe e outros mais enfim que tadinho não precisava ser associado a essas figuras tadinho do Poe enfim antes que pense eu falei tadinho de outras figuras a gente tem alho aí deixa aí bem na boca lá em São Paulo tinha um governador de direito que era o Zé Serra que não podia chegar perto de pessoas com alho ele tinha problemas é da família é isso aí é isso aí então a ideia não pode zoar está sendo gravado e eu aqui fazendo piada bom um cidadão parou professor Ares eu vejo suas aulas suas falas porque eu só dou risada eu falei poxa vida enfim a ideia minha é falar coisas sérias mas o povo ri enfim um casal estava fazendo lançamento de São Paulo de qual livro foi desse aqui aí veio um casal falou professor Ares a gente dorme com o senhor todo dia eu fiquei meio desmobilizado como assim toda noite a gente deita na cama liga num vídeo do senhor e a gente dorme então mas não é que era um sonífero eles achavam bonito me escutar e tal era isso enfim disso sai problema é a voz do locutor da difusora alguma coisa dessa sei lá o que que é é é subsolo é o podcast que eu quero que vocês escutem aqui é pois bem eu cheguei numa cidade uma vez pra fazer uma conferência e sessão de autógrafos na universidade pública e aí a rádio universitária falou professor Ares o nosso sonho faz 15 anos é que o senhor pudesse chegar no nosso estúdio e o senhor gravar a vinheta oficial da rádio eu falei como é que a gente tem um um sonho de que a sua voz seja a voz da nossa rádio enfim porque a gente aqui é muito seu fã a gente é mais cabeça aberta e a gente quer que essa cidade inteira escute sua voz pelo menos pra escutar eu falei qual que é o número aí não lembro mais qual era mas devia ser aí eu fui lá no estúdio da rádio 103,9 rádio universitária enfim tá aí gravado então subsolo o podcast é outra carreira que você abandonou eu tava gravando e você cortou aqui a vinheta deixa eu falar calma aí subsolo o podcast da Davinci olha pra câmera é som tá bom então é pra falar não é filmado vai pro youtube subsolo podcast da Davinci pronto tá aí de brinde já mas o que eu tô dizendo é o seguinte a minha dor é que o subsolo tinha que passar esse podcast na televisão aberta o governo é de esquerda não tem um canal de televisão que ele ganhou nesse um ano e meio era pra termos uma mobilização de massas nada acontece então a janela está se fechando se fechando se fechando a próxima vez que a extrema direita ganhar o poder no Brasil ela vai ter menos erro eu falei ano passado num evento da Lava Jato me chamaram pra falar num evento da Lava Jato acho que até alguns de vocês estavam lá em São Paulo eu disse a próxima Lava Jato é muito mais esperta do que é que foi o próximo magistrado a perseguir a esquerda do Brasil falará pasmem cônjuge aí é difícil porque o que fala cônjuge a gente dá risada o que fala Edith Piaf a gente dá risada eu quero ver o que falar Edith Piaf como on dire en français e se duvidar tem alguém de extrema direita com o sotaque da Sorbonne que flanou com o Fernando Henrique ali pelas ruas da Rive Duarte porque o Fernando Henrique um dia andou na Rive Gouche mas faz um tempinho que o apartamento dele é na Rive Duarte que é onde você mais ou menos anda lá em Paris quando você vai pra lá você já visitou ele? ainda não porque não foi convidado não fui convidado e se convidado fosse eu preferiria ir no seu apartamento do que no dele lá em Paris porque o senhor é na Rive Gouche pelo menos meu pedaço de lá é Montparnasse enfim aquele pedaço de lá livraria Avran Avran não conheço é estando no Rio eu frequento a Da Vinci estando em Paris eu frequento a Avran é assim minha quase que da Avran cuidado é V-R-I-N é a maior livraria de filosofia do mundo Vrind mas fala Avran então toda vez que estou em Paris é Avran e toda vez que estou no Rio é da Vinci detalhe que a Avran pega um pedacinho só disso aqui e a Da Vinci é esse tamanho pergunta pra mim qual é o que eu gosto mais nem vou perguntar porque eu já sei a resposta é a Da Vinci então detalhe que na frente da Avran tem uma estátua do Augusto Conte enfim mais uma razão pra eu gostar da Da Vinci enfim pois bem então o que estou dizendo é que a gente está perdendo um tempo histórico não tem uma mobilização não tem nada não sai uma televisão e pelo visto não sai nada em dois anos e meio daqui pra frente sai uma picanha e o povo vai dizer foi Jesus que deu picanha ah saiu uma cerveja foi São Benedito que deu a cerveja porque Jesus parece que não é favorável ao álcool mas São Benedito parece que era favorável à pinga segundo a linguagem dos antigos mas Jesus multiplicou o vinho não foi isso também então ele algum álcool ele foi favorável o peixe alguma coisa assim o que estou dizendo Daniel é que a última chance é agora a última chance é juntarmos no Brasil um número mínimo pasmem não é pra fazer a maioria da população a gente é tão pequeno que eu não tenho essa ilusão sabem qual é a minha ilusão sabe qual é a minha ilusão Daniel é muito simples é ter o número mínimo pra fazer a vanguarda o que eu quero é isto depois uma vanguarda pode abrir caminhos é que agora nem vanguarda tem agora tem uma pessoa chorando aqui outra lendo meu livro ali mais três escrevendo livro lá quatro lendo outro livro ali cadê a vanguarda do nosso tempo ou sai agora ou nem vanguarda sai porque no dia em que Mussolini tomou o poder o nosso querido Antônio Gramsci foi tacado numa prisão e o movimento comunista italiano se desarticulou os comunistas do KPD alemão eu falo deles aqui nesse livro aqui a comunistada do KPD a Rosa tinha sido morta jogada no Rio em Berlim a de Luxemburgo mais uns três ou quatro perseguidos e uns tantos mais e o resto o nazismo matou então é agora ou nós formamos uma vanguarda agora ou não tem jeito tristemente a esquerda do Brasil desperdiçou isso o Alberto Fernandes governou quatro anos na Argentina escapou entre os dedos nada aconteceu a Cristina governou mais tantos anos na Argentina escapou entre os dedos depois vem me lei vem essas coisas por aí e o tempo histórico passa é muito rápido o tempo para vermos chegar deste país que tem um circuito fechado infelizmente a tragédia de uma sociedade fascista então eu gostaria de dizer Daniel que eu insisto muito com as ideias porque é preciso tocar a nossa gente muito rapidamente quem sabe essa gente que um dia se chamou de esquerda na intelectualidade e na universidade essa gente que vem na Da Vinci e tira foto com o cafezinho gourmet e inclusive comprou a canequinha da Subsolo essa é o ganho agora você obrigado tá certo eu vou levar para São Paulo e vou exibir a canequinha do Subsolo então quem sabe essa gente que hoje toma um cafezinho gourmet com um livro do Mascaro e ele fala esse é o último amarelo é cor do Brasil enfim a pessoa faz uma dissertação a respeito das cores enfim fascismo alguma coisa etc e tal quem sabe essa gente diz assim está na hora de ser revolucionário não dá mais jeito então Daniel incrivelmente é a última hora ou a gente perde o tempo da história e o mundo se fecha em tragédia e fascismo ou aguardem em pouco tempo sai a revolução muito bem já apresentamos aqui alguns livros mas eu vou retomar mostrar para a nossa câmera vamos colocar por ordem aqui deixa eu lembrar Estado e Forma Política se não estou enganado de 2013 não é isso? 2013 Estado e Forma Política Crise e Golpe 2018 18 18 Crítica do Fascismo 2022 e o último pela Boitempo que foi o que é o Sociologia do Brasil lançado em 2024 além desses último não mais recente isso mais recente além desses temos aqui pela Lavra Palavra que é uma editora enfim parceira nossa essa aqui que é uma entrevista como essa num podcast que é o Revolu Show que é um podcast bem 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 bom bem interessante Revolu Show entrevista com mais entrevistas além daquela do podcast e mais textos mais textos falando esse aqui pela Contra Corrente que é em coautoria com Vitório Morfino autossério materialismo aleatório o Mascaro também faz parte dessa coletânea Brasil sob escombros desafios do governo Lula organizado por dois orientandos meus Juliana Magalhães e Luiz Felipe Osório Luiz Felipe Osório que já esteve aqui lançando o livro dele também e o Juliana de São Paulo e o curso livre Marx e Engels a criação destruidora em que ele também participou Mascaro eu peço que você indique três livros que já estão separados aqui mas que você dê três indicações de leitura para os nossos ouvintes e espectadores é incontornável ser marxista e não ler é preciso ler o Capital Livro Primeiro de Marx esta é a obra fundamental do marxismo então eu diria que qualquer pessoa que se organiza para entender o mundo este é o livro decisivo esta que é a tradução do alemão pela Boitempo Editorial recomendo diretamente lembrando que eu falei aqui inclusive de Jacob Gorender e Louis Autusser e há um texto de apresentação da edição brasileira que é do Gorender e o clássico prefácio do Autusser que quando foi escrito para a edição francesa da década de 60 depois daí por todo mundo é em geral um prefácio obrigatório das traduções das publicações do Capital então está aqui a recomendação fundamental posso ir para a segunda? claro a segunda é Aparelhos Ideológicos de Estado de Autusser que agora faz pouco tempo saiu inclusive em nova edição pela Paz e Terra este livro é decisivo porque Autusser aqui descobre um conceito fundamental a ideologia está no inconsciente e ela opera mediante aparelhos a quantidade de aparelhos faz com que as massas pendam para qualquer lado se os aparelhos ideológicos disserem que a Terra é plana em maioria de aparelhos o povo acredita que a Terra é plana só então se os aparelhos ideológicos disserem que existe meritocracia liberalismo e adjacências assim o povo pensa cadê a disputa então dos aparelhos ideológicos para podermos lutar é um livro fundamental e agora tem nova edição dele então está bem fácil para ser acessível para o nosso público e então eu falei de um clássico fundamental um clássico do nosso tempo e agora uma obra decisiva do nosso tempo que é A Filosofia de Marx de Etienne Balibar que é publicado pela editora da Vinte e eu tenho muita alegria de fazer o prefácio desse livro este livro é um livro decisivo de Etienne Balibar é um livro que faz um balanço do marxismo enquanto filosofia e num dos capítulos desse livro é Balibar quem vai dizer o que é fundamental para pensarmos o nosso tempo histórico é descobrirmos a ciência sobre o nosso tempo o que é o nosso tempo ele é um modo de produção que se organiza socialmente em estruturas gerais numa totalidade estruturada saber para que para fazer a revolução esta ideia de ciência e revolução é o que de melhor o marxismo tem e este livro explica o porquê dessa dimensão então eu falei do clássico que é Marx do clássico filosófico que é Althusser e de uma obra recente muito decisiva que é A Filosofia de Marx de Etienne Balibar muito bem para quem está nos assistindo está nos ouvindo onde enfim onde você pode ser encontrado você está nas redes sociais está no TikTok onde você está eu que não tenho acesso a nenhuma rede social incrivelmente tenho tantas pessoas queridas meus alunos e alunas meus orientandos e orientandos que fazem todas as redes sociais sobre mim e então eu nunca entrei no TikTok e tenho um TikTok meu e dizem por aí que está sendo muito bem visto e tem todo tipo de rede social sobre mim e eu não sei nem acessar mas todo mundo que sabe acessar que deve ser a maioria então é só colocar meu nome e vai encontrar tudo muito bem tem perfil no Instagram TikTok eu calculo que sim X sim já vi TikTok eu não vi ainda mas no Instagram tem mas estão dizendo que meu TikTok está bombando por aí enfim então diz que até um jogador aqui do Rio de Janeiro curtiu vídeo meu e um apresentador de televisão então eu recomendo muito que vejam meu TikTok enfim diz que está bombando de vez em quando eles cortam a frase no meio porque não tem que ser um vídeo curto mas o que importa é o começo da frase vou dizer uma coisa para vocês e aí a pessoa fica no suspense enfim vê o próximo vídeo viraliza viraliza a ideia é essa então por favor acompanhem as redes sociais porque a minha molecada faz um trabalho magnífico de divulgação e eu só estou brincando aqui mas a importância disso é fundamental para tanta gente poder abrir a cabeça e a sensibilidade então acompanhem todas por aí joga meu nome e vai achar fácil muito bem muito obrigado Alisson foi mais uma vez uma conversa ótima com muitas questões com muitas aberturas agradeço aqui a tua presença tua disponibilidade com a sua agenda cheia né viajando chegando hoje ainda amanhã agradeço o Matheus também que nos ajudou aqui do psicanálise popular grupo psicanálise popular também está no instagram certo curtam sigam é importante fortalecer todas as iniciativas críticas não é isso e sigam a da 20 então mais uma vez muito obrigado vocês gostaram vamos partir agora para o encerramento então rapidinho recados muito rápidos aqui temos o nosso tradicional cupom subsolo é só digitar subsolo no campo cupom de desconto no fechamento da compra no site leonardodavint.com.br dá 10% de desconto não é muito comparado a grande corporação do careca de Seattle mas é de coração e fortalece o nosso projeto no próximo nosso próximo episódio estará no ar em duas semanas não é diretor mais ou menos isso em todos os tocadores de podcast e no youtube com uma grande entrevista mais uma grande entrevista sobre os problemas brasileiros e as questões do nosso tempo que é o objetivo deste podcast subsolo fique atento fique atenta as redes sociais da da 20 curta compartilhe espalhe o subsolo e se quiser você também pode se comunicar conosco evidentemente pelas redes sociais da da 20 ou pelo nosso e-mail que também é nosso pix subsolo arroba leonardavinti.com.br muito obrigado pela audiência um grande abraço e até a próxima a próxima A CIDADE NO BRASIL